Entendeu? Então, o cara me chamou de lobo. Vamos fazer o seguinte, como eu vou ser o frente de palco, eu vou cantar, então vamos colocar Lobos da Colina, vamos fazer o seguinte. Que tal Lobos da Colina? E os meus empresários, que já tinha na época, já tinha empresário, né? Aí eles falaram assim, rapaz, é uma ideia muito bacana. Aquela ideia, ela foi maravilhosa, porque os Lobos da Colina me deu muita força para viver, para sorrir, para cantar. Eu que já vinha em uma história musical bem complicada, porque eu não tinha tido estabilidade em lugar nenhum como artista musical, como cantor. E isso me ajudou muito porque veio o meu empresário maravilhoso, Davi Rodrigues, que eu tenho no coração, a minha irmã Raimunda Martins, que eu amo demais. Então foram os empresários dos Lobos da Colina, isso foi maravilhoso, muito bom. E foi aí que os lobos começaram a uivar. E aí deu certo. E até hoje. E aí Obrigado. 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 A voz de um anjo sussurra no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Nós vamos na colina ao vivo direto da TV Caririassu A TV da Serra É o vivo para todo o Brasil Essa é a alegria da Serra de Caririassu e do mundo, Raí Você que está em casa, deixa o seu like, deixa o seu comentário A sala de reboco recebendo eles João Pedro e João Martins Agradecendo pela paciência, pela sua paciência Você que está em casa Menino, só os bastidores aqui, né? Mas tudo certo por aqui A gente retomou aí o link do Facebook Para quem estava no link anterior Nós geramos um novo link Devido a uma instabilidade na internet Coisa comum em tecnologia, né? As empresas têm lá seus pequenos defeitos Digamos assim, na sua linha de transmissão, né? E por coincidência acabou pegando a gente assim de surpresa No diálogo com o João Martins Mas acredito que você vai assistir a primeira parte E na segunda parte você acaba entendendo melhor Aí a história de como surgiu a pergunta que foi feita ao João Sobre o nome Lobo da Colina, né? Que por sinal fez muita festa aqui em Caririassu Mas deixa eu começar a perguntar aqui Ah, ouvimos também, gente, a poesia Com o João Pedro aqui no início do programa Isso Daqui a pouco ele faz mais poesia Para a gente que está aqui Eu vou fazer uma pergunta agora Para os dois, tá bem? Tranquilo Qual Quando a dificuldade vem Em quem Ou quem vocês mais se apegam Fora Deus Para não deixar tudo para trás Posso responder primeiro? Olha, Raí Eu tenho uma pessoa Tá? Que Eu confio muito nela Que abaixo de Deus Assim, ela tem me dado muita força Nos meus momentos difíceis No momento fácil Ela está sempre comigo Tá? Em qualquer situação E eu apego muito na minha esposa Que é uma guerreira É uma leoa Então Desde já Quero mandar um beijo muito especial Para ela Que com certeza está nos assistindo Te amo muito Muito obrigado Pelo presente que você me deu Que nós estamos criando com muito prazer Que é o nosso filho Que eu amo também A minha família E também quero agradecer A minha sogra Que está com a gente Desde o início E até hoje Vai continuar Porque é minha amiga Minha parceira Muito boa gente Amo demais Minha sogra E Raí Eu me apego muito Nela Eu Assim Quando eu estou com algum problema Que eu estou quase para chorar Eu chego para ela E falo o que está acontecendo E aí ela conversa comigo Fala assim Amor, tem calma E quando ela fala assim para mim Você é valente Você consegue Você é inteligente Você tem coragem Cara Eu sou capaz de derrubar Aquele muro lá de Berlim Entendeu Me dá uma força Meu irmão Tão grande Eu quero agradecer muito a ela Por essa força que ela me dá Porque é um incentivo E depois dela Aí vem A minha outra família Que é as minhas irmãs Que eu amo demais Que são umas mães para mim Certo E são minhas duas irmãs Raimunda Martins Rita Martins Que eu amo muito A minha família A nossa família Raul Raí Desculpa, meu irmão Tranquilo Raí A nossa vida artística Sem a nossa família Não existe Eu desconheço Um cantor Um poeta Um músico qualquer Enfim Quem vive no mundo artístico Que não tem o apoio da família E vence Não vence Não Primeiro A nossa família É o pivô De toda essa história Eu estou aqui Hoje Por quê? Porque todo mundo Me apoiou Incentivou Vai Fica à vontade Boa sorte Quando eu vou Fazer um show Cantar uma festa Vai Boa Bom trabalho Boa festa Enfim Isso é apoio Então São essas pessoas Que eu me apego Raí Então gente Receba aí Um abraço fraterno Aqui Do João Martins Abraçar a família Toda Também ouvindo a gente João Pedro E aí Qual a sua Resposta Para a pergunta Rapaz Como o João falou Aqui Nós temos uma família Incrível Mas Quem eu me apego Mesmo assim Raí Nós estamos chorando Cara Nós estamos chorando Demais Eu vou já botar vocês É para cantar Vem minha diretora Essas perguntas Eu acho que Isso vai dar lá Meu Deus do céu Cara Nós estamos chorando Porque é o seguinte Nós amamos A emoção É emotivo Nossa senhora Demais Mas Mas é assim Eu tenho uma filha De quatro anos Eu amo demais Heloísa Abraço Heloísa E Padre a gente ama Padre a gente ama muito Mas a minha família Aquele Aconchego ali Que é o meu pai Você conhece muito bem Trabalhou anos com ele O Davi Rodrigues Grande abraço Davi Boa noite Está nos assistindo agora Em casa Boa Minha mãe Minha tia Meu irmão Toda essa galera É que faz Ser quem eu sou E não desistir Mas Raí Nós somos dois troncos De miolo Que a gente Se segura muito Um no outro Cara Nos meus momentos Muito difíceis Esse cara Me dá uma força Tão grande Que eu me sinto Protegido Quando ele fala assim Deixa comigo Cara Que eu resolvo Essa situação Por você Deixa comigo Que eu estou aqui Cara E eu quero Que Deus me ajude Que eu possa Retribuir para ele A altura O que ele é para mim Meu irmão Esse cara não é só um parceiro Ele é um irmão É um compadre Enfim É uma espécie de filho Ele é tudo para mim Cara Eu quero que o Brasil E o mundo saiba disso Pois a partir de agora Agora posso sair? Está vendo? Agora pode cantar Na verdade Está vendo? O cabelo é carrasco Não, pode não Agora não Guarda um pouquinho Gente, a gente está conhecendo aqui Mais um pouco A intimidade dele João Martins João Pedro Dos Lobos da Colina Que tem essa história maravilhosa E que tem esse aconchego E que tem essa fé E são emotivos na verdade Os olhinhos já estão Com um pouco de água Então para que eles não chorem Eu vou pedir aqui Para que eles possam também cantar Viu minha diretora? Mais uma música Para assim alegrar os corações Daqueles que estão nos assistindo Tanto no Facebook Como no Youtube Com muito prazer Meu irmão Com muito prazer Vamos embora Já já a gente abraça Todo mundo que está mandando aí O comentário Está no Facebook Enquanto isso É música na sala de reboto Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou a sua voz Algo além da paixão Com amor surreal Foi um show de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dom no seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dom no seu coração O cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Pássaro sem asa Chorando e bebendo Sofrendo por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal Se não me falha a memória É o amado Isso, o amado O mestre da música romântica Da música Enfim Aquele homem Ele faz muita gente chorar E sorrir ao mesmo tempo Sorrir de alegria E chorar de muita paixão De muita paixão Exatamente Aqui, ó É verdade Pessoal Antes de abraçar aqui Edivan Silva Ele fala que a primeira oportunidade De banda foi Lobos da Colina Então um abraço pra você Edivan Silva Deve ser o Vanzinho Isso, deve ser o Vanzinho Edivan, Vanzinho Olha Cara, tô arrepiado Que lembrança maravilhosa Tenho você, meu irmão Guardado aqui no coração Eternamente Não tenha dúvida Tá bom? E os Lobos da Colina Querem te abraçar mais vezes Meu irmão E nessa retomada agora Pode vir muita coisa por aí Gente, eu tô em pé Agora eu falo igual o cara Vem de mim que eu tô facinho Muito bem Esse gingado deles aqui É muito bom E eu vou abraçar também aqui A Rita A Rita também manda beijos Abraços aqui pra vocês Tá bom? O pessoal que tá firme aqui Na companhia da gente Nessa noite maravilhosa Saudades, né? Tá bom Então vai deixando o seu comentário A gente tá aqui na sala de reboco Hoje recebendo Essas férias do Lobo da Colina João Pedro E João Martins Estamos aqui pra conversar com eles mesmo Viu, Raul? Viu, Raí? Exatamente Eu já pedi desculpa aqui Porque tem dois links Então o link anterior, pessoal Tá offline Nós estamos agora no Facebook No YouTube, minha diretora A gente continua no mesmo link, né? Pronto Então quem tá no YouTube Não tem problema De cair a conexão Deixa eu ver aqui Pra gente conversar também Com o nosso povo Que tá em casa Nessa noite de terça-feira Prestigiando aqui A dupla Então minha diretora Beijo no coração Beijo no coração Todo esse povo Não é, Raí? Um abraço Maravilhoso Muito bem Então vai deixando seu comentário Que no decorrer do Sala de Reboco de hoje A gente vai abraçando você Daqui a pouquinho Eu vou falar pro pessoal Que tá enviando seu pix Daqui a pouquinho Eu vou botar o pix na tela Mas antes eu disse Eu vou falar 005-442-493-30 Você pode colaborar com o projeto Da Sala de Reboco Da TV Cariri A sua fazer um pix No valor que você desejar Então o número da chave É 005-442-493-30 Já já eu abraço você Que tá enviando seu pix Tá bom? Mas enquanto isso A gente vai ouvir Muita música boa Com eles Lobos da Colina Na Sala de Reboco Canta pra gente Simão Meninos Eita Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal de Vandeirão Com o tal de Vandeirão Peguei uma menina nova E eu um belo cinquentão Nós caímos no corró E foi aquela animação Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Já estava cansado E naquele sufoco Mas não queria deixar A menina no salão Ela dançava Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Já estava cansado E naquele sufoco Mas não queria deixar A menina no salão Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Com o tal de Vandeirão Eu fui dançar um forró Nas quebradas do sertão Misturaram o forró Misturaram o forró Com o tal de Vandeirão Peguei uma menina nova E eu um belo cinquentão Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Já estava cansado E naquele sufoco Mas não queria deixar A menina no salão Ela dançava Me jogava pro lado Me jogava pro outro Já estava cansado E naquele sufoco Mas não queria deixar A menina no salão É joia, lobos da colina João Martins ao vivo aqui No salão de reboco Como você tá Essa sala de reboco É boa demais Aí, me deu vontade De ficar morando aqui Ô gente, fica à vontade Eu vou botar uns armadouros Vai pregar aqui Do outro lado Pra nós botarmos Até mais é de fato Cara, é muito bom Isso aqui Obrigado Um poeta desse aí A gente tá aqui Já imaginou Provenciar um cafezinho Um bulezinho Viu, minha diretora É, por nossos convidados também E assim A ideia vai ganhando forma Desta forma Desta forma Foi bem legal isso Foi boa Abraçando todos Tá deixando seu comentário Obrigado, gente Pelas audiências de vocês Diretora, coloca aí na tela O pix aí Que eu recebi um pix aqui Eu tenho que falar nessa pessoa Porque a gente tá Sobrevivendo realmente De doações, né Enquanto a gente vai desenvolvendo Vai conversando Tá, o pix tá na tela O pix 00544249330 Você pode fazer um pix no valor Que você desejar Abraçar aqui Abílio Lima Que mais uma vez Vem contribuindo aqui Com a sala de reboco Abílio, boa noite pra você Muito obrigado aí Por estar sempre contribuindo com a gente Pra poder levar entretenimento Através da telinha da TV Cariaçu Até vocês Mas agora O papo tá livre aqui, né O papo tá livre É, né João Pedro Aí a gente também A gente também agradece A essas pessoas Que tão fazendo o pix aí Certo? Porque é através deles Dessa contribuição Que tem a sala de reboco O que que a gente Estamos aqui Cê entendeu? Então é uma força maravilhosa De fato De fato Assim a gente fica muito feliz Porque a gente vê Que eles também gostam, né Cê é bom demais Cada terça-feira Cada atração que passa A gente vai vendo Que vale a pena A gente levar esse entretenimento A casa Pra casa de cada um Que tá acompanhando Verdade Eu agora Olha aqui, tá vendo Maria Eliette Pinheiro Boa noite Parabéns Aqui são mensagens especiais Que o pessoal tá mandando no Facebook Mas agora A gente dá aquele intervalozinho Pra gente ouvir mais uma poesia Que não pode esquecer Que a gente não pode viver sem duas coisas Acho que tem mais Mas eu vou citar duas, viu Pra mim não se comprometer mais Agora eu vou ter que dizer Que eu já me comprometi Já se enrolou Se enrolou É música e poesia Ah, é verdade Com certeza Concordo com você Já eu tenho uma música Que eu compus Eu tenho uma composição Opa Depois eu falo desse novo projeto Aí Tá bom? Eu quero falar só um pouquinho Desse novo projeto E eu quero te pedir uma coisa Desde já Eu tô pedindo você Sabe pra quê? Pinda que peça de carro Eu quero lançar Esse trem aqui Pronto Pronto Você Bateu, fechou Fechado Compromisso E você que tá em casa Vai assistir em primeira mão Compromisso Com certeza Beleza Beleza Pois vamos lá João, muito obrigado Foi boa João Pedro vai recitar mais uma poesia É muito João Na sala de reboco Eu vou trazer um pequeno poema Eu vou trazer um pequeno poema Tem um projeto muito bacana no Instagram Se puder falar Se puder falar daqui a pouquinho Eu vou fazer essa divulgação Claro, claro Vamos mencionar Essas coisas são muito boas E a prosa é pra isso É pra gente chegar Levando esse nível cultural Que eu sei que você tem Vem lá acompanhando Diga logo o seu arroba Pronto O arroba do Instagram É o João Pedro K40 Todo mundo pode me seguir lá K40 é algo relacionado É uma meta Ah, entendi K40 Tá vendo? Tem uma meta Aí, aquela é AK 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 Muito bem Correção boa Foi boa Pois aí eu trouxe Um pequeno poema Eu imagino Não deixa passar nada Mas tá Sim É verdade O papo é esse A prosa é maravilhosa A resenha tem que ter Não pode não ser aquela coisa engessada não Vamos ouvir a poesia dele? Vamos Pois é, eu trouxe esse pequeno poema Que desperta também nas pessoas Uma motivação Que é o medo E diz assim Às vezes As coisas mais incríveis das nossas vidas Acontecem quando saímos da mesmice do dia a dia Cada decisão sublime que tomamos Abre uma porta para novas descobertas Novos conhecimentos Novos amigos Novas maneiras de ver o mundo É triste pensar que por Que muitos perdem essa grande oportunidade por medo Medo do fracasso Medo do que vão dizer Medo de perder tudo O que conquistou até aqui Aquele medo que nos mantém presos Nessa mesmice E que nos impede de dar o próximo passo Para uma nova etapa da vida Deixe esses medos para trás Arme-se com coragem E ouse conhecer um novo mundo Cheio de possibilidades O que de pior pode acontecer, Raí? E aqui estamos, né? Verdade Essa é a autoral sua, é? Essa é minha Essa é minha Muito bem Então, pessoal que queira Conhecer mais, Pedro Pois é, meus poemas estão sendo postados no Recanto das Letras É um site virtual, né? Um site virtual E tem poucos lá Mas toda semana eu estou inserindo poemas lá no site Recanto das Letras Isso João Pedro Martins O Poeta do Silêncio O Poeta do Silêncio Poxa, profundo, hein, meu? Eu já digo que eu é quem não sou pouca coisa Não é ele, não Porque o cara tem um parceiro desse aí O que é que você acha? Vocês estão muito bem Muito bem, mesmo Muito bem Gassei a dedo a esse parceiro, viu? Pois é Eu gostei do look dele, gente Olha, olha essa bota Mas, rapaz Era preparado mesmo A minha diretora, olha pra mim Música, música Peraí, até paciente Eu vou mandar aqui só um abraço Para a minha diretora Para a Felipe Ferreira Que chegou agora Manuel Alves Teixeira Iracema Moraes Eliette A Maria Pereira A Josefa Vasconcelho Que está acompanhando a gente aqui no Facebook Sejam todos bem-vindos e bem-vindas A mais uma sala de reboco Aqui na telinha da sua TV Caririassu Gente, já, já ele vai falar do novo projeto Né? Do que estar por vir aí No Lobos da Colina É verdade Lobos das Colinas Que mal lhe pergunte Você tocou aqui em Caririassu Na década de Não, na década não No ano de No ano de Acho que foi a partir de 2003 2003 Se eu não me engano Se eu não me engano foi Nós estamos em 2021 Certo? É isso mesmo Meu filho estava Já estava na barriga Quando começou Os Lobos da Colina Inclusive, Raí Já tinha encaminhado É, bem encaminhado Raí, eu quero te falar uma coisa Eu quero te falar um monte de coisa Tá? Porque Eu estou realizando um sonho aqui Cara, em estar aqui com você Meu irmão Isso é muito bom, cara É maravilhoso Obrigado Esse calor humano Que vocês passam pra gente Isso é muito bom E eu tenho certeza que todo artista Que vem aqui Sente E sente isso mesmo De verdade Tá? Eu estou usando O chapéu Que foi usado No dia que foi lançado Os Lobos da Colina Na Serra de Caririassu Olha, olha Minha diretora Fecha aqui Aí, tá vendo? Olha, pessoal É uma história Pra quem é de Caririassu É bom ouvir isso Porque tem muitas recordações O Raí Assim Eu posso citar alguns nomes Não é propaganda Não estou fazendo assim Não, fica à vontade Daqui a pouco eu falo Mas assim, Raí É porque eu quero Eu quero agradecer Naquela época Eu tive o apoio de várias pessoas E eu quero agradecer A cada um deles Assim Fazer um resumo E começando Sabe por quem? Começando por Derman Meu amigo demais Derman Ele foi fundamental No lançamento Dos Lobos da Colina Porque ele tinha Toda a aparelhagem de som Ele levou um equipamento Maravilhoso Até hoje Nós somos muitos amigos Tá? E eu não esqueço Jamais aquilo Agradeço também A quem cedeu espaço Para os Lobos da Colina Que foi uma história Maravilhosa Nós temos música Nossa Nós temos trabalho Nosso Já gravado Entendeu Bom Maravilhoso E eu agradeço E eu agradeço A essas pessoas Tá? Você Rinaldo Freitas Enfim Essa galera Que fazia E faz a comunicação Até hoje Para os Lobos da Colina Foi fundamental Está sendo ainda Fundamental Para a gente Eu agradeço De coração Gratificante Gratificante Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas o bom É isso Os Lobos da Colina Estão vivos Estão vivos E Não tem aquele ditadozinho O O que que acordou? O gigante acordou O gigante acordou Passou a pandemia O gigante acordou Sim É Pois é Esse Lobo é diferente Ele inberna no inverno Ele não inberna no inverno Sim Se chama o palhaço O João Pedro João Pedro Peço licença aqui a vocês Eu vou falar aqui Com Shell Nonato Eu acredito que vocês devem conhecer Um grande cidadão Cariri Asoense também Músico Um músico espetacular Deve estar aqui na região do Cariri Ele Aqui através do Facebook Nos enviou Estrelas Estão Shell Nosso muito obrigado Obrigado mesmo Por estar Nos prestigiando Nessa noite de terça-feira Ouvindo aqui Esse bate-papo Na sala de reboco E com certeza Recordando Bons tempos Com os meninos Do Lobo da Colina Quero abraçar também A todos que fizeram parte Né Do projeto Lobo da Colina Eu vejo que os meninos Olha Na pandemia Eles não pararam um dia Era quase todo dia Tinha live E era bom o negócio Entendeu Era bom não É sucesso É bom demais Falar em live Vamos cantar mais um Aí a gente entra nesse assunto Deixa eu abraçar aqui também Muito obrigado Ana Maria Silva Ela está em João Ramalho Em São Paulo Está assistindo Muito bem Um abraço Cícero Lopes Está dando os parabéns aqui Estão recordando Por isso que é bom A prosa A prosa é boa Um beijo no coração Você é bom demais O pessoal vai lembrando Vai recordando E assim a gente vai vivendo Forte abraço Para esse pessoal maravilhoso Que está com a gente Fazendo essa Essa grande festa E participando desse Grande encontro Que é os Lobos da Colina Um Raí Grande apresentador E aqui Além dos Lobos Nós temos o Poeta Já foram dois Eu disse a ele O tempo aqui É propício Para a gente ouvir Muitas poesias E claro Muitas músicas Fica à vontade Para mandar abraços O Raí Eu queria vender Eu trouxe Uma piaba Para vender Um peixinho Bem pequenininho Pode ser Pode Pode Claro que pode É só uma piabinha O artista O artista necessita Disto A vontade João Martins A sala de reboco Pronto Eu quero dizer Que a gente Os Lobos da Colina Vem andando Com a força De muita gente Maravilhosa E uma dessas pessoas A refrigeração Nossa Senhora Aparecida Então Se trata de competência Bom trabalho Bom atendimento Refrigeração Nossa Senhora Aparecida Fica instalada aqui mesmo Próximo a Cariri A Sintini Papeiro Não é verdade Posso mandar o telefone Dessas pessoas? Claro Manda o telefone aí Do pessoal E lembrar que eles Ele pega seu frizz Geladeira Isso mesmo Competência E dá o grau E na pessoa da dona Rita Martins Maravilhosa O Manuel Conhecido por Bel São muito bons Nisso aí Então Refrigeração Nossa Senhora Aparecida Forte abraço De coração E os Lobos da Colina Contam sempre com você Nós todos Contamos sempre com vocês Tá bom? O telefone Para contato Com esse pessoal Qual era? 9 9-9-18-04-39 E 9-8-13-03-73 É assim Quando um para O outro começa Não Falou em perfeição Tá aí Parou por aí Tudo muito bem Então eu fico muito feliz Quando eu vejo Que tem Empresas Apoiando os artistas Porque não é fácil E Nesse tempo agora Ficou Bem mais complicado Do que a gente imaginava Mas Tá aí Recebo o meu abraço Também A gente vai mandar Um alô de novo E levar o povo Que tiver um probleminha Com frizz Geladeira Leva pra lá Muito bem Isso mesmo Ou ele vai buscar Ele vai buscar Ele vai buscar Não falta nada É verdade Repete o telefone Por favor pessoal Ó O telefone Para falar com esses Com essa esfera Da refrigeração É 9 9-9-18-04-39 Falar com Dona Rita Ou com o Bel E o outro é O 9-8-13-03-73 Ligou aí Tá resolvido O seu problema Vamos lá Vamos levar de volta Um abraço aí Velha e Diana Minha diretora Vai sim Vai ter música Dona Sinhala Linhares Um abraço Boa noite Sucesso Minha diretora E a gente Continua por aqui Na sala de reboco Agradecendo você Que tá chegando agora Os lobos da colina O bate-papo de hoje A música aqui Na sala de reboco Agradecer aqui A um pix Do Mitterrand Santana Mitterrand Muito obrigado Você que vem toda terça-feira Aí realmente acompanhando E fortalecendo cada vez mais O projeto da TV Caririassu A sala de reboco Mais abraços aqui Para Cícero Lopes Que também tá em São Paulo Assistindo a gente Então Cícero Lopes A próxima sequência Dedicar a todos vocês Tá deixando seus comentários Oracisco Eufrásio de Santana Parabéns meus primos Que Deus abençoe vocês Estou com vocês É o grande Eufrásio Santana Aproveitando a Eufrásio Manda um abraço também De Mitterrand Vai tudo junto Pá Receba Forte abraço Beijo no coração De vocês Que são maravilhosos Mitterrand Eufrásio Vocês são maravilhosos Tá bom Amo demais vocês Logo logo nós vamos se encontrar Certo Se abraçar Não é Porque eu tenho certeza Que essa pandemia Vai jazim passar de uma vez Rapaz Esses dois são um problema Problema sério Cara Um abraço É sério São maravilhosos Maravilha Então peço mais vocês Mais uma vez Raimundo Leal Dão um legal aqui Na live No Facebook Pra animar Cantando mais músicas Aqui na sala de reboco Bora simbora Vamos de música Você que tá em casa Vai compartilhando E vê um link Pra toda a família E uma ótima noite De terça-feira Aqui na sala de reboco Vai minha diretora Luiz Barbosa Já os lobos Tá comendo esse menino Simbora Agora sim Baixa a cadeira Minha gente É só um partilho E um bom dedo Alguém para Todo o Brasil Eu sou gosto de mulher Que sai pra fazer carinho Que sube em cima de mim Que me machuque todinho Que namore coradinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ai no gemidinho Ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que sussurre no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho Ai no gemidinho, ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho É Lobos da Colina ao vivo! Diretamente da TV Caririassu, Terra de Caririassu, meu amor! Eu só gosto de mulher que sai pra fazer carinho Que sube em cima de mim, que me machuque todinho Que namoro e coladinho num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho Ai no gemidinho, ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal Que sussurre no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho No gemidinho, ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Vixe, no gemidinho, ai no gemidinho, ai no gemidinho, gemidinho no gemidinho Isso, é os Lobos da Colina, esse menino! Vivo! Bom demais, bom demais meu amigo Raíssa Foi! É o vivo para o Tom Brasil aqui na sala de rebô Que tem mais música pra gente dançar Ela já tá falando Com saudade Está chegando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É Lobos da Colina ao vivo Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a localização Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a salada com as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É Lobos da Colina ao vivo TV Cariri e Aço É bom demais É bom demais Você é ouvido esse menino Você é ouvido esse menino Só não me rebocou Confesso pra vocês Que vocês me surpreenderam No espiseiro Vamos sentar Vamos conversar Olha gente O repertório dos lobos Pra você que acompanha Você viu né A pegada é diferente Um estilo eclético Porém com muita qualidade João Pedro, o João Martins Levando pra você Nessa noite de terça-feira Aqui na sala de reboco Hoje eu tô de lente de contato É por isso minha gente Que eu não tô olhando muito Pra câmera, sabe Porque é coisa nova Mentira Foi o óculos que quebrou A verdade é esta E a gente vai Agradecendo desde já A você que tá acompanhando Desde cedo Aqui A sala de reboco Dessa terça-feira Na telinha do seu computador Na telinha do seu celular Na sua Smart TV Um abraço pra todo mundo Deixa seu comentário Deixa seu like Compartilha Envia pros amigos Pra que outras pessoas Possam conhecer também Os nossos artistas Aqui da Serra de São Pedro Vamos falar agora Das novidades O que está por vir João Martins Vamos sim Rai Vamos Olha Fala pro meu povo Pro povo que tá em casa O que tá por vir O que eles podem aguardar Dos lobos da colina Isso Rai Eu mandei uma pequena mostra Para as redes sociais Para as redes sociais Enfim Instagram E Essa é uma pequena mostra Eu fiz uma música De madrugada Essa música eu fiz No meio da pandemia Eu e o meu filho De 14 anos Entendeu? Se eu for falar demais Eu vou começar a chorar Mas eu não vou falar não Muito não Só um pouquinho Agora eu acho engraçado É que quando a gente Começa a falar A audiência vai lá pra cima Então Isso é bom E Rai Eu chamei ele Meu filho Ele tava acordado também Porque ele também Demonstrava pra mim Uma grande preocupação Com a situação No nosso país E no mundo E também na nossa família Que a gente tava ali preso A uma situação muito delicada Então Eu chamei ele E falei Filho Eu vou compor uma música agora Você me ajuda Ele disse Sim papai Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou ditando aqui Você vai escrevendo No seu celular Depois eu faço a melodia E a gente solta a música E naquela madrugada A gente fez Aquela música maravilhosa E No dia seguinte No dia seguinte Ele mesmo Fez pra mim O vídeo Nós fizemos E o vídeo Que a gente fez Logo teve Muitas visualizações Elogios Que maravilha Que música maravilhosa Eu não vi Até hoje Nenhum sinal Negativo Daquela música Que pra mim E pra quem Ouviu já É um hino Certo Então Essa é uma das músicas Que está no meu projeto Que eu quero lançar aqui No seu canal Com muita fé em Deus Nossa Senhora Aparecida Se sente muito feliz E junto com essas músicas Tem vários trabalhos Tenho É Não pode nem falar o nome das músicas aqui não Não é Não é bom não Não é bom não Viu Pessoas Enfim O mundo inteiro Pra nos assistir Quando a gente for lançar aqui Esse novo trabalho dos Obus da Colina Que eu tenho muita fé em Deus Que é o maior É o único E ele vai estar sim No comando Pra gente fazer isso Raí Com certeza Eu fiquei arrepiado Vou dizer que A emoção Nesse momento É muito boa João Vindo de vocês Acredito que o nosso público Também Está Já ansioso Pra receber Pra gente Agendar novamente E Lançar esse setup novo Aí Dá um up Sim Nos Lobos da Colina Nós estamos Graças a Deus A pandemia Nem acabou ainda direito Mas graças a Deus Já tem alguns contratos Já Alguns contratos Confirmados Agora no começo de outubro A partir do dia 5 A gente já começa a fazer Nossa temporada com fé em Deus Dia 5 Já tem E eu vou te falar uma coisa Raí Quem quiser nos contratar Não se preocupe com o repertório não Só chegue pra gente E fale assim Olha eu vou querer Do jeito que você Do jeito que vocês cantaram Lá no canal Com o Raí A gente vai fazer Ou então Não Eu vou querer só pé de serra Leva pra você um repertório Só de pé de serra Vocês é queimando Nos Lobos da Colina Nós estamos aqui pra isso Pra trabalhar Entendeu Raí Boa João E o pessoal já pode contratar aí Né Pra suas festas Falar em 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 música A gente terminou Começou Com uma Uma canção Vamos pro Piseiro O que nós temos mais Vamos revelar agora A próxima música Pra você ver Vamos Como realmente O repertório aqui É 100% Eclético Pra você que tá Acompanhando a gente Com vocês mais uma vez Na sala de reboco João Martins João Pedro Lá na colina Minha diretor Dá pra ver de longe Que tem vaquejar Poeira sobe O chicote estala Olha pra todo lado Um bote chapéu Tem dor e tem morena Dos olhos cor de mel Loco tô chamando Pra correr o gajo Vagueiro bebendo O cavalo selado A mulherada brinca Na arquibancada Bebendo isque Cerveja gelada Eita menino E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Um bote mais Tem os lobos na colina ao vivo Pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O chicote estala A mulherada Pra todo lado De bota e chapéu Tem dor e tem morena Os olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gajo Vaqueiro bebendo O cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo isque Cerveja gelada E o vaqueiro E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Esse menino é bom demais A TV Carilhaç A TV dá certo Globo da Corina Ao vivo É isso aí Mais um ao vivo Para todo o Brasil Com eles Globo da Corina Mais um forró A gente vai se tentar Essa noite e terça-feira Menina É dois pra lá E dois pra cá Abonde? Você profeta Nem tão pouco visionário Mas o diário Desse mundo Tá na cara Com um viajante Na boleia do destino Sou mais um fio Da tesoura e da navalha Levando a vida Tira o verso da cartola Chora a viola Desse mundo Sem amor Desigualdade Rima com hipocrisia Não tem veste Nem poesia Que console o cantador A natureza Na fumaça Se mistura Morre a criatura E o planeta Sente a dor O desespero No olhar de uma criança A humanidade Fecha os olhos Pra não ver Televisão Tem fantasia E violência Aumenta o crime Cresce a fome Do poder Oi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho do dono Um viajante Um viajante na boleia Do destino Sou mais um fio Da tesoura e da navalha Levando a vida Tira o verso da cartola Chora a viola Nesse mundo Sem amor Desigualdade Rima com hipocrisia Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho do dono Porque sou filho do dono Tira Com um Com um repertório Muito bom Né Pra sua festa Então o João Já já Divulga mais uma vez O número do whatsapp Aí Esse número do whatsapp Que aparece na tela É o Pix Então você pode Pegar essa chave aí Né E fazer Quero aqui agradecer o material espetacular que a gente recebeu aqui. Minha diretora está em mim? Pronto, beleza então. A Clique Cariri, parceiro Egildo, que proporcionou para a gente, olha só gente, vai estar chegando aí na sua casa, bem pertinho de você, tá bom? Esse playzinho com as informações de como você acessar a TV Caririassu. É um pedido antigo que agora, através da parceria do nosso amigo Egildo, da Clique Cariri, vai chegar até você. Agradeço que algumas caixas já estão recebendo o nosso folheto para facilitar aí o acesso às nossas plataformas digitais, para você não perder nenhum conteúdo aqui da TV Caririassu, tá bom? Então a gente agradece demais aí a parceria do Egildo aqui com a gente. Muito obrigado, Egildo, e também a João Filho, da Cariri Connect. Continuando aqui, eu vou saber um pouquinho da vida do João Pedro. São dois João, gente, me desculpe se eu errar aqui. João Pedro e João Martins, tá vendo? Aí, aqui ninguém erra. Você sabe que a nossa vida é de tropeça, a gente dá uma tropeçadazinha, mas se ajeita lá na frente, vai embora, rapaz, é assim que funciona. Boa, boa. É até o motivacional à noite, viu gente? Você recebe isso. João, o que você vê a maior dificuldade hoje no mundo da música? Eu acho, Rai, que a primeira coisa que qualquer artista tem que ter no mundo, em qualquer lugar, não é em Caririassu, não é em Juazeiro, não é em Crato, não é no Brasil, é o apoio. E o apoio é muito difícil hoje. A gente encontrar uma pessoa que te apoia, que diga assim, eu quero isso aqui, eu quero investir nisso aqui, é muito difícil hoje. E eu acho que a dificuldade maior de qualquer artista, não é só do músico, é o apoio. E muitas pessoas só apoiam quando estão lá em cima. Só deixa para apoiar, para dizer, olha, vou divulgar você quando está lá em cima, porque ele quer o nome dele lá. Mas quando você está subindo, ninguém quer não. Os degraus da... É isso aí, ninguém quer te acompanhar não. O pessoal quer aplaudir lá de baixo e quer o nome dele. Verdade. Então fica aí, gente, a dica, né? Para você que não apoia ainda, tanto os artistas de todas as cidades, não é, não vamos direcionar somente para a nossa festa, Pedro, mas que necessitam, eles necessitam desse apoio, tá bom? Nem que seja uma palavra de conforto, muitas vezes, João. Sim, verdade. Já estimula a pessoa a alavancar novos voos. Enquanto isso aqui... Vou falar em conforto, né, Raí? Pode falar? Pode, você está na sala de reboco. Você está em casa, meu amigo. Pois é, falar em conforto, eu tenho no meu Instagram, todos os domingos, às sete horas, um momento de reflexão. Momento de reflexão. Uma história, eu trago uma palavra de reflexão, não bíblica, mas de reflexão, para todos refletir naquele dia ou naquela semana que estamos entrando. Tu quer uma ideia, parceiro? Lela, essa abertura lá, de reflexão. Momento de reflexão. Que tal? Show de bola. E uma pergunta assim, você já fez rádio também, já apresentou programas no meio do rádio. Conta um pouco dessa história para quem está em casa. É o lobo da colina aqui, meu filho, né? Tem história, que a bagagem é grande. Pois é, minha bagagem é grande, viu? Com os lobos, graças a Deus, não vamos dar graças a Deus, mas foi por conta da pandemia que renasceu, né? Renasceu não, acordou. Eu discordo, eu discordo. Fala no microfone. Eu discordo dele, Raíssa Lúcia. Não, é porque... Olha para lá. Nós vamos começar a brigar aqui, porque quando a gente... A resenha ficou aí, eu estou off. Eu estou off. Não, vocês continuem. Você joga só lenha. É porque, assim, para a gente brigar, não pode ser no microfone, não. Senão, cara, é o seguinte, não foi por conta da pandemia, foi por conta do meu casamento. Isso sim. Ah, está aí explicado. Está vendo, pessoal? Foi, por conta do meu casamento. Mas aí é outra história, que eu ia chegar lá. Pois eu tive a oportunidade, né, Raíssa Lúcia, de começar novo na rádio, com 12 anos. Eu fazia a sonora a partir do programa do meu pai, Davi Rodrigues. Davi Rodrigues de Oliveira. Os Imortais da Música Popular Brasileira, que ele fazia na rádio, e também o forró do Casarão. E surgiu um dia que ele teve que faltar no programa. E ele disse, dá para fazer? Eu disse, tá, eu vou soltar as musiquinhas. E quando eu entrei, eu disse, rapaz, eu vou fazer. Eu estava com toda a pasta dele, entrada, abertura do programa. Ele disse, eu vou fazer. Ele disse, dá certo mesmo, isso dá. E fiz. No impulso. E fiz e comecei. Ele disse, quer fazer um programa? Aí eu disse, rapaz, eu não tenho ideia, não, do que possa rolar, não. E foi meditando isso, passou um ano, dois. Em 2013, ele fez uma homenagem a Raul Seixas, nos Imortais. E eu disse, eu quero montar um programa em homenagem a Raul Seixas. E nasceu o Saudades do Raul, que teve três, quatro anos de programa na rádio. E acabou que fizemos três tributos aqui na Serra. Você ajudou também a gente bastante. E foi isso aí. Juntamente com o Marcelo San, a gente realizou esses três tributos na Serra do Raul Seixas. Grande abraço ao Marcelo San, sempre fortalecendo também as ideias. Pois é, e continuei nessa de rádio, sempre, nunca saí da rádio. E, como ele falou aqui, ele casou em 2016. Ele resolveu casar, né? Deixou de enrolar, casou. Olha, Itaí. Esse cara está querendo me comprometer, viu? Eu acho que eu tenho uma parcela de contribuição também no casamento dele. Pois é, olha aí. Tem, tem, tem. Com certeza, cara. Maravilhoso. Quando terminou toda aquela festa, aquela multidão ali, que o pessoal se sentaram, tudo, o cara cantando ainda, ele foi lá e deu uma palhinha, né? Cantou duas, três músicas. Aí eu disse, eu vou fazer uma surpresa pra ele. Eu vou cantar. E ninguém acreditou. Porque eu era calado, né? Eu fazia o rádio e pronto, sumia. Nunca tinha escutado esse cara nem fazendo larará, nem resmungando. E, de repente, lá perto do bolo dos noivos, eu escutei aquela voz e falei, caramba, no tempo tudo bacaninha, voz bem bacana. Falei, quem é esse cara? Que eu olhei pra lá era ele. Eu falei, esse cara, ele tem que estar nos lobos da colina. Já calma, na hora mesmo, instantaneamente, olha você. E eu acredito que foi uma das coisas certeiras que você teve. Com certeza, meu irmão. E aí eu saí com uma música, que é uma das mais difíceis do Raul, que é Tu És o Grande Amor da Minha Vida. Dá pra fazer uma capela? Eu sou demais, né? Só o iniciozinho que ele faz. Só a capela. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida, e por você eu sinto o calor. E o momento era bem... E aí eu ofereci os noivos. E ele... Profício, né? Que legal. Foi muito bom, muito bom. Foi maravilhoso. E aí a gente tomou de conta do palco, o cara saiu com raiva. De repente não existia mais a atração contratada, já era o noivo, o sobrinho, enfim. Foi uma lobarada generalizada lá. Eu achei boa essa lobarada, foi muito boa. Pois é. Mas deve ter mais, né? Deve ter mais. Tem, tem, tem mais. A gente vai conversando. Vamos conversando. João Pedro, eu fico muito feliz, eu realmente acompanhava o programa que você fazia na época, no rádio, teve essa desenvoltura. Pois é, e tem um detalhezinho, você e meu pai me ajudou bastante. Eu tinha que agradecer ao vivo. Pois, muito obrigado, e eu fico muito feliz em saber, né? Eu, gente, particularmente, eu tenho uma grande admiração pelo pai do João Pedro. Quero aqui até mandar esse abraço fraterno para Davi Rodrigues de Oliveira. Minha gratidão sempre quando eu jovem, mais jovem do que o Pedro, já estava lá. Aprendi a segurar as câmeras. Antigamente não tinha essas coisas portáteis, que era a luz, mas eu acompanhava o Davi, que fazia as filmagens. Quer dizer, segurou o relu. Ainda hoje tem aquela lâmpada enorme, que eu também fiz isso. Exatamente. Então, dali também respinga em mim muitas ideias, né? De adentrar também nesse mundo. Então, fortaleceu muito. E eu acho que a história deve ser contada. Não devemos excluir, né? Ninguém, pelo contrário, lembrar e deixar viva essas memórias, né? Para que fiquem aí gravadas nas nuvens, né? Eu costumo dizer que a internet é coisa para mil anos. É verdade. É verdade. E o agradecimento, ninguém vai entender, mas do meu pai é a leitura. Eu tive a oportunidade de ele me fazer ler corretamente no ar aí. Porque você sabe quem é, que está ali. E, ao vivo, ele levantava a mão para bater na mesa, para eu falar direito, e eu tinha que desligar o microfone antes dele bater. Tem que ser mais rápido. A verdade é essa. É como eu costumo dizer, né? Essa vida do rádio, ela nos traz também grandes oportunidades da gente também ter um nível cultural, tanto no português. Eu já sou meio desapegado, porque eu tenho uma dificuldade, todo fundador de aula já sabe, eu engulo a palavra, a letra R. Então, se sair alguma coisa sem um R, é por conta mesmo, não dessa questão da leitura. Eu acho que eu estou ficando sem bateria, mas, enquanto a bateria não descarrega aqui, João Pedro vai concluindo aí a história, está bom? Isso. Pronto, pois é. E o Raí, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também em 2016, Raí, eu acho. Foi uma época pequena, com o Raí, com a velha Diana, no site, tinha um site. E daí também teve a ideia de escrever. Foi na época que eu comecei a escrever, comecei a soltar algumas coisinhas, e guardando para mim. E foi na pandemia que eu resolvi expulsar essas coisas. Muito bem. E que exclusão maravilhosa, viu? Pessoal, vamos cantar mais uma música, enquanto eu providencio aqui essa retomada do meu microfone. Vamos sim, aí. Com certeza, meu irmão. Velha Diana, eu acredito que agora sai uma música bacana para todo mundo que está assistindo a sala de reboco, com eles, Lobos da Colina. Minha diretora, solta o som. Mandar um abraço aqui. Pode ficar à vontade. Mandar um abraço aqui a toda a turma lá do Sertão Sarau, que está nos acompanhando. O Raimundo Leal, a Adeline, a nossa fundadora, a Karine Moraes. Pessoal maravilhoso. Forte abraço no coração de todos vocês, tá? Deus abençoe. Ligadinho aí nos Lobos da Colina. Um abraço a toda essa turma aí, Joaquim, a Rejane, toda essa galera aí. E o Edmar, que é professor da Unip, está nos acompanhando também pelo YouTube. Queria mandar um abraço aqui para o Edmar. Muito bem, pessoal. Se sintam abraçados aí pelo João Pedro, João Martins, a turma do Lobos da Colina, aqui na sala de reboco. Vamos de música. Vamos animar mais ainda essa noite de terça-feira. Vamos animar mais ainda essa noite de terça-feira. Como se me conhecesse, Se me conhecesse, ela me encontrou Seus passados de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu A curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca E vai e vai onde o vento quer E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Nem nenhuma mulher Nem nenhuma mulher Ela chegou E era uma tarde tão triste, quando aquela mulher partiu E é saudável É os lobos da colina, ao vivo esse menino Mais música pra você que tá em casa E curtir ao vivo aqui na sala de reboco Lobos da colina Onde mais? Onde mais? Aproveita gente que o pagode é quente e é forró Pra toda esta gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui é pai e avô Vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui é pai e avô Vamos gente aproveitar Vamos gente aproveitar O resto lengo desse fole Não é mole, todo mundo aqui se fole Com o seu resplengar E o sanfoneiro que não só faz resplengo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Aproveita gente Que o pagode é quente e é forró Pra toda esta gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a pai e a avó Vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a pai e a avó Vamos gente aproveitar O resto lengo desse fole Não é mole, todo mundo aqui se fole Com o seu resplengar E o sanfoneiro que não só faz resplengo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Aproveita gente O resto lengo desse fole Não é mole, todo mundo aqui se fole Com o seu resplengar E o sanfoneiro que não só faz resplengo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar 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 O resto lengo desse fole O resto lengo desse fole Não é mole, todo mundo aqui se fole Com o seu resplengar E o sanfoneiro que não só faz resplengo Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Isso sim Falou, vamos na cola e não viu Eita coisa boa Como diz a mosca Eita coisa boa É bom demais, menino Você que tá em casa Tá aproveitando aí, né Noitando terça-feira Com a família Ouvindo eles Lobos da colina Aqui na sala de reboco Mandar um abraço pra todos vocês Tá deixando aí seus comentários Sejam todos bem-vindos e bem-vindas A programação da sua TV, Caribe E a sua TV da Serra Quero agradecer aqui A minha diretora Veridiana Nos comandos técnicos aí Levando pra você A melhor imagem E o melhor som Então agradecer também A todos aqueles que acompanham Diariamente a programação Amanhã tem o Esporte na Serra Amanhã tem resenha esportiva Com Elton Vieira Às dezenove horas Aquela resenha de quarta-feira Com os resultados dos principais jogos E muito futebol Muita resenha Esportiva Como eu já falei No Esporte na Serra Amanhã Às dezenove horas Aqui na telinha da sua TV Caribe A Sul Pra você que tá chegando agora Sejam bem-vindos e bem-vindas A sala de reboco Recebendo hoje João Martins E João Pedro João Martins Aqui o povo gosta de música Mas é bom conversar um pouquinho Agora também Calma aí Espera aí Que eu ainda tenho uma pergunta João me fala aí Como é que você enxerga A sua carreira Dos lobos Daqui a cinco anos Ah Aí eu 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 enxergo assim Com muita Assim com muita fé em Deus Primeiro do que tudo Eu enxergo Os lobos da colina Daqui a cinco anos Com fé em Deus Eu enxergo os lobos da colina Um pouco mais Abrangido Certo Um pouco mais reconhecido Porque os lobos da colina Daqui a cinco anos Vai ter dado uma carreira Tão grande até lá Mas nós vamos correr muito mesmo Raí Porque a gente quer trabalhar muito Não é verdade Meu parceiro É isso aí E eu enxergo Assim Progresso Entendeu Novos trabalhos Mas sempre com esse pessoal maravilhoso Junto com a gente Eu só vejo os lobos da colina Daqui a cinco Dez anos Seja lá quanto tempo for Só vejo os lobos da colina Juntamente com todo esse pessoal Que começou com os lobos da colina Aí Todo mundo juntinho Entendeu Onde eu estiver E eu quero que saibam de uma coisa De coração Falo pra cada um Que gosta dos lobos da colina Que gosta de mim Enfim Gosta da gente Que cada degrau Que o lobo subir Todo mundo vai subir junto com ele Não tenha dúvida Tá O meu trabalho Todo o trabalho Que a gente faz É Especialmente Pra toda essa galera maravilhosa Tá De coração Muito bem João Com certeza A gente chega lá Se Deus quiser meu irmão Com certeza Com muita garra Com muita perseverança E claro Contando agora Com o auxílio das redes sociais Sim Que vem proporcionar essa liberdade Aí né De estar diariamente conversando Com o público Por mais que esteja distante Mas tem aplicativos Enfim Tem todos esses meios Pra que o pessoal conheça mais Né O conteúdo Que cada um dos artistas Vem oferecendo Né Com certeza Muita gente está se identificando aqui Muita gente nova também Que já se inscreveram no canal Né Então isso é bom Porque mostra a nossa cultura A nossa gente O nosso povo Vamos estar adentrando assim Nessa estrada cibernética Como diz João Quio Né E levando através das lentes A nossa gente O nosso povo Através da TV Caririassu A gente fica muito feliz Mesmo aqui Vou mandar um abraço aqui Pessoal que está lá no Youtube Com a gente Vice É pernambucano que tem isso Vice É isso mesmo Nessita Firmino Show Raimunda Leal Ai é muita mensagem aqui Depois vocês vão ver lá no chat Que maravilha Edmar Edmar Com a gente aqui Maria Socorro Um abraço Paulo Roberto Eita vaqueiro desenrolado Patrícia Delina Adriana Patrícia E Darlan de Souza Todo mundo aqui no Youtube Um abraço fraterno Para todos vocês O Darlan é lá de Brasília Darlan de Brasília Forte abraço Para essa galera maravilhosa Rapaz Que muito bom Lá em Brasília Mandar um abraço também aqui Para a região Morro Na cidade de Cruz No Ceará É a Cícera Araújo Um grande abraço A todos Da região aí de Morro Na cidade de Cruz Tá bom Vamos levar o lobo da colina Viu Para animar o povo Vão aí Passamos aqui É só chamar Que a gente vai correndo Para ir Viu Com certeza Ô Raí Eu queria passar O nosso número de contato Que ainda não fizemos Isso pode ser Exatamente Pode É que nas suas prós Aqui é minha vexada Acabei Parou Vai para a música Mas a gente volta Com calma Né É verdade Vamos lá então Contatos para shows João Martins 981830839 Vai falar direto Com o João Martins Nossos empresários É nós mesmo É muito bem E isso é bom E o meu né 9830373 Pronto Raí É porque assim Vamos repetir Isso 981830839 Vai falar direto Com o meu João Martins Lobo da colina E o 99830373 Vai falar com o João Pedro Também Lobo da colina E o bom disso Raí É porque É como eu falei No início do programa Sim Que o nosso contratante Ele pode falar assim Rapaz Eu quero contratar Os lobos da colina Mas eu quero vocês Para cantar Só Só pé de serra Só sertanejo A gente faz Sem problema A gente leva Um repertório Do jeito que ele quer E tem a negociação Porque somos nós Que fazemos a negociação Você sabe que Não temos atravessador Com o Lobo da colina A venda é direta Viu? Viu senhores Contratantes A venda aí é direta Não tem terceiros não Com certeza Não tem aquele negócio Terminar o show E os lobos da colina Saí correndo atrás Do atravessador Para pegar o dinheiro Do cachê A gente E já que a gente Está na resenha Acontece O pessoal não sabe Mas acontece E eu vejo também A gente conversa Com outros artistas E eles realmente Preferem esse contato Mais direto Com o contratante Com as pessoas Porque Acho que a linha é melhor Às vezes você Faz uma pedida De repente O contratante Pode negociar Mas com a terceira pessoa Já não chega A ter essa negociação Às vezes não fecham A festa Um contrato Devido a uma coisinha De cinquenta Cem Isso mesmo Isso mesmo Bem colocado isso aí Porque a gente vê Uma situação aí De egoísmo Não vou citar nome Nem vou apontar Mas eu sei que existe Você sabe Todos nós sabemos Que existe Quer dizer A pessoa por conta De cinquenta Cem Deixa de fazer um contrato Que poderia ter feito Certo? Que todo mundo Poderia trabalhar E lucrar com isso E a pessoa deixa O próprio egoísmo Entendeu? E isso não é bom Então os lobos na colina É o seguinte A gente conversa A gente tem aquela negociação A gente vê A situação O que você oferece Também o contratante Porque você sabe Que tem contratante Que fala assim Não, eu quero contratar vocês Mas eu tenho tudo É com tudo pago Eu mando buscar Eu mando levar Eu tenho equipamento É um valor É um preço E as vezes não tem Não, eu quero que vocês Tragam tudo de vocês É outro valor Enfim Tem essa negociação É verdade E o bom é que a gente Senta na mesa Isso é bom É pro contratante Contratante A gente pode sentar na mesa Com o contratante lá Comer a galinha caipira Junto com ele lá Não é bom É o meu negócio É, tá vendo Essa proposta é muito boa Pessoal, realmente Essa é a nossa gente É o nosso povo É a nossa cultura Quero agradecer aqui A você que está chegando agora Então seja bem-vindo A gente tem muita música Tem muita prosa Pra gente aqui Na sala de revoco Dessa terça-feira João Martins Pode falar, meu filho Fica à vontade Fazer que nem O que a gente fazia na rádio Os microfones estão abertos É, então, Rai Eu quero Eu quero De coração Mandar um beijo Muito especial Pro meu filho Geraldo Martins Amor da minha vida Tá Que tá sempre comigo E também mandar um beijo Muito especial Pra minha esposa Minha sogra Minhas irmãs Meu cunhado Irmão E amigo Davi Rodrigues Pra toda essa galera Que estão juntos Com a gente Pessoal do Sertão Sarau também Que estão juntos Com a gente Sempre A família Eufrágio Entendeu Eu não posso nem Falar Fulano e ciclano É a família Eufrágio Em peso Família Martins Estão sempre Apoiando a gente Quando eu falo de família É família mesmo E eu agradeço Muito de coração O apoio desse pessoal Da nossa família Certo Enfim Alcaria Suense No geral Forte abraço Do Lobo da Colina Estou com saudade De vocês O Lobo da Colina É esse aqui Que vocês estão vendo Tá É Essa pessoa Simples Mas eu vou falar Uma coisa pra vocês Tem muito amor No coração Certo E tem muita música Pra dançar Dançar Cantar e dançar A noitada é garantida É garantido né A noitada é garantida É verdade Os velhinos são bons E a ideia da TV Da sala de reboque É essa gente Trazer artistas Mostrar o potencial De cada um Levar até você Entretenimento Nas noites de terça-feira Com isso A gente Vai É Se aproximando mais De vocês né E vocês conhecendo mais Nosso povo Nossa gente Né minha diretora Falar em música É olhar pra ela Ela já sorri E diz Olha é bom demais Então vamos dar um intervalo Na prosa E vamos cantar mais Por favor que tá em casa João Pedro João Martins É os Lobos da Colina Ao vivo Aqui na telinha da sua TV Carilha Su Pra você que chegou agora Agora seja bem-vindo Vamos simbola Essa é pro meu velho Onde ele estiver De coração meu velho Eu nasci no recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Um papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parte dos bezerros E ao lado um grande manguirão No quintal tinha um forno de lenha E o pomar E o pomar onde as aves cantava O coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no palhão De manhã eu ia no palhão Com uma espiga de milho eu pegava De punhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntava Nosso carro de boi conservado Quatro juntas depois de primeiro Quatro cangas e dezesseis canzinhos Encostada no pé da fiqueira Todo sábado eu ia na vida Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os boas E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gás E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonia E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas E o tempo ainda não deu fim Cada pera velha desabala E a figueira acenando pra mim E por último deixou saudade E um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho canto de boi Bom demais A busca de qualidade com eles longos Na coluna de uma sala de remoto, papai Cama redonda, teto espelhado O ano 12, um som ambiente Dois infiéis trancados no quarto Só as paredes que sabem da gente Esse perfume que ele te deu A gente tira embaixo do chuveiro E pra você nunca mais me esquecer Eu vou deixar minha marquinha em você Você vai voltar pra ele suadinha Ficou a minha mordidinha Você vai voltar pra ele suadinha Ficou a minha mordidinha Você vai voltar pra ele suadinha Ficou a minha mordidinha Você vai voltar pra ele suadinha Ficou a minha mordidinha Cama redonda, teto espelhado O ar no doze e o som ambiente Dois infiéis trancados no quarto São as paredes que sabem da gente Esse perfume que ele te deu A gente tira embaixo do chuveiro E pra você nunca mais me esquecer Eu vou deixar minha marquinha em você Você vai voltar pra ele suadinha E com a minha mordidinha Você vai voltar pra ele suadinha E com a minha mordidinha Você vai voltar pra ele suadinha E com a minha mordidinha Você vai voltar pra ele suadinha E com a minha mordidinha Céus Lobos, Céus Lobos da Colina Lobos da Colina ao vivo aqui na sala de reboco Tem mais uma música pra gente curtir Pra você que tá em casa, deixa seu like Deixa seu comentário ao vivo para todo o Brasil E agora tem ela Luiz Gonçalves Oh meu Deus do céu Eu refleto dois mais bacanas do que o Caribe Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Azul pega coração E esse amor renascerá Faz que um dia mais vem outro Aí então quando ele voltar Pegue o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha E ele vai se declarar Pegue o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha E ele vai se declarar Tchua! É louco, é louco, é louco, é louco É louco da colina esse menino Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já sossega coração E esse amor renascerá Mas se um dia mais vem outro Aí então quando ele voltar Pegue o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Pegue o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se declarar Ei, festão esse menino! Nós falamos da Correia ao vivo, meu amigo Raí! E a mente da TV Carinha Sul Ao vivo para o Tom Brasil Na sala de revolta João Martins Xô! Olha aí, tá vendo? Eu repertório bom, menino Vou dizer uma coisa, viu? Mas pra quem tá aí em casa Deve estar adorando, viu? Porque a gente começou com sertanejo Me corrija se eu estiver errado Sertanejo Pois a gente teve um piseiro Depois a gente pegou O rei do baião Lula Gonzaga A gente não poderia Que tá do lado de uma sanfona Do rei do baião É, rapaz É importante É importante Um forte abraço pro senhor João Almeida Não é verdade? Grande abraço Carlinhos Júnior também chegou agora Abraçar aqui Pessoal Que tá enviando seus pics aí Agradecer desde já Abílio Lima A Mitterrand Santana E a Beato Beato e Maria Da Panificadora Santos Despedindo tão boa noite pra vocês Muito obrigado aí E a gente continua por aqui Na sala de reboco Na prosa Conversando Quem chegou cedo Já conheceu um pouquinho da história A gente trocando Esse bate-papo aqui bacana Nessa noite de terça-feira Então sejam todos bem-vindos E bem-vindas E já já tem mais música Mas enquanto isso Eu quero perguntar agora Ao nosso poeta Se ele já está pronto É porque aqui É tão eclético o lobo Que além de você ter os lobos Esse show maravilhoso Você ainda tem poesia Então vou ouvir mais uma poesia Né João Martins com ele João Pedro Aí É um segredo Eu não vou falar agora não Tá bom Porque é segredo Mas eu vou falar pra você Depois uma coisa Quando a gente voltar aqui Aí você cobra dele Tá bom Eu vou falar agora O nosso não vai querer brigar comigo Tá bom Tem que ser nervoso Rapaz Nossa Tá certo Você é a pessoa melhor do mundo Mano Rapaz aí No dia 21 de março Ano passado A gente teve que se recolher Todos Foi o dia em que a terra parou E a gente se recolheu No centro da minha tia Eu, ele, meus pais A família dele E Eu posso dizer A todos Que naquele dia Que a gente via Milhares de pessoas morrendo já Já estavam Se encaminhando Né? Sim E eu vi Sem esperança Eu posso dizer assim E saí pra andar Eu tenho Um terreno lá também Saí pra me distrair Passei umas duas Três horas Andando Pensando Fazendo trilha E saiu Uma coisinha No meio do caminho Eu sempre ando Com meu celular E vou O que vem na mente Eu vou botando no papel E eu trouxe um Um pequeno verso Que eu fiz nesse dia Foi postado no dia 23 de março No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou E ele diz assim Quanta tristeza no mundo O que podemos dizer? Tanta gente imunda E outros querendo Só viver O que fazer? Quando tudo que tinha pra dizer Virou água Escorreu pelos olhos Vamos passar essa fase Não vai ser fácil Mas temos que pensar Que vai ser Essa noite Eu tive um sonho De Um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou O grande Raul Seixas E a poesia é minha Muito bem Tá vendo pessoal? Coisa bacana Então John Pedro Mais uma vez O teu arroba No Instagram Quem não me conhece ainda Pode seguir lá Que eu sigo de volta É o João Pedro K40 Muito bem Não comenta mais o K Viu Raí? Por favor Aí você é uma graça Você é churro É divertido Então Nós agora Gostaríamos De agradecer Mais uma vez A A gente ficou muito feliz Na verdade Nas nossas conversas Né João E Por ter aceito Esse convite Né De estar aqui hoje Nessa noite de terça-feira Mostrando O quão O louco da colina Estar vivo Né Está aí Realmente com Um grande repertório Para levar Para as festas Para as noitadas Aí A gente fica muito feliz Já pelo sim de vocês Sabe que nosso tempo É um pouco limitado Né Por mim A gente passava Umas três horas Ou quatro horas De live Porque eu mesmo Eu fico ali gente Atrás das câmeras Mas a diretora É dançando Viu Não pense não É bem dançando O negócio O negócio é bom Viu Então desde já Quero agradecer De coração O sim de vocês Por estar aqui Na sala de reboco E a tantos outros Também que já passaram Que irão Vim a sala de reboco Então Em nome de João Martins Em nome de João Pedro Quero deixar meu abraço fraterno aqui A Davi Rodrigues de Oliveira A toda a família Oliveira Meu abraço fraterno Em nome de Davi Rodrigues Quero aqui também agradecer a vocês Tá bom? Obrigado Obrigado Raí A satisfação é toda nossa E A gente que agradece Também pelo convite Tá? Porque É muito bom a gente poder vir aqui Poder além de mostrar o nosso trabalho Ter essa prosa maravilhosa com você Tá? Juntamente com a sua diretor Que você Tanto confia E isso é maravilhoso Né? Porque isso é muito bom Ali é sucesso pra todo o Brasil O contrato dela tá ficando caro Viu João? A gente fica muito feliz Nós Eu estou muito feliz Você? Eu nem Nem Cara não tem palavra Olha não tem palavra É É É muito bom Isso pra mim Hoje E sempre É inesquecível esse dia Tá? Você pode ter certeza disso Tá bom? Porque Ser recebido Tão bem Do jeito que vocês estão nos recebendo aqui E graças a Deus Todo mundo Nos recebe bem Mas cada dia que acontece isso É muito bom pra nós É muito bom pra gente Tá? E eu quero agradecer também A todo Cada um desses que estiveram com a gente até agora E que pode continuar com a gente Tá? Porque os Lobos da Colina Porque os Lobos da Colina não param A TV Caririassu Está aqui Na verdade Trabalhando com Com muita força Com muita criatividade Enfim Isso é maravilhoso Então Então Muitíssimo obrigado Meu irmão Os Lobos da Colina De coração Te agradeço pelo convite Tá? E estamos também As ordens Quando você quiser A nossa volta aqui Nós estamos à disposição Muito bem Olha aí A diretora já agendou ali E disse Olha No momento que sair Né? A mídia Já sabe Né? Como você bem disse Vai ser um prazer A gente ter um programa específico Pra lançar Sim O lançamento de vocês Tá bom? Eu tenho certeza que isso vai acontecer Quando você me fez aquela pergunta Como é que eu vejo os Lobos da Colina Daqui a cinco anos Eu incluí também Esse dia Esse grande dia Tá? É No meu plano Nos nossos planos Dos Lobos da Colina Tá bom meu irmão? Muito bem João Pedro Eu queria agradecer a você Mais uma vez A Veridiana Toda turma que faz a TV Caririassu Né? Os outros programas que eu venho acompanhando agora Estava Meio corrido Por conta do Instagram Temos vários projetos aí no Instagram É A quinta-feira Você falou comigo Tem uma quinta-feira Nós temos também o Diálogo Aberto Que é eu Meu amigo Raimundo Leal E o Diálogo Aberto é a partir das oito horas Todas as quintas-feiras Oito horas da noite Qual as temáticas do Diálogo Aberto? Então É eclético igual a banda Ah Muito bem Então se liga galera No Diálogo Aberto Toda quinta-feira No Insta do João E do Raimundo Leal E do Raimundo Leal Muito bem Muito bom Forte abraço pro nosso amigo Raimundo Leal Muito amigo Muito Um grande artista Raimundo Leal Cara muito bom Boa gente Músico também né? Músico também Músico também Com certeza E vamos passar mais uma vez o nosso contato Com certeza O meu O contato pra falar com o Lobo da Colina João Martins 981-830839 Fala direto comigo Nós temos aquela conversa E com certeza Você vai levar É o Whatsapp também? Oi? É o Whatsapp O Whatsapp também Instagram João Martins 2021 Também Nós estamos Prontinho Pra lhe atender E até a sua casa Com muito respeito Fazer uma festa maravilhosa E o número? Isso aí Pra falar comigo Você É o número 99813-0373 Ô pessoal Eles ficam sentadinhos assim Vem caladinhos Mas vocês já prestaram atenção Que quando sobe Muda tudo O zoma é bom A música é música Agora na conversa Gente Mais uma vez Muito obrigado Desde já De coração Recebo um abraço também Da minha diretora Veridiana Quero aqui Em nome de todos Que acompanharam Esse programa de hoje Agradecer Essa grande Audiência Que tivemos Que estamos tendo Todos os dias Aqui na nossa programação Levando a nossa Cultura Nosso povo A nossa gente Até vocês Seja no seu celular No seu computador Na sua Smart TV A gente se sente Muito feliz Quero também aqui Abraçar toda a equipe Da TV Caririassu Que está vindo aí Semanalmente Trazendo conteúdos De grande relevância Aqui pra nossa Cidade da Serra De São Pedro Caririassu Então um abraço Platerno a todo mundo Vamos levantar agora Porque tem música Pra fechar o programa Sala de Reboco Dessa terça-feira Com nossos convidados Especiais João Pedro E João Martins Os lobos da colina Veridiana Coloca a música Dessa terça-feira Dessa terça-feira E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto